Esse é o beijar em orelha Se eu te pedir você deixa, deixa essa rapa aí na sua bolseira Então eu tô manda bom, bota pra subir balão Com essa amizade, não me estraga pro casal de Mafalda Tica de pato e toma piroca 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 Amigo dos R.O.I.R. E ele vai tá quebrando tudo no baile Como de costume, né? Que eu caso de uma folha que tenta do pó e toma piroca Sua sequência na técnica safada botada 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 de guanetamo Sua sequência na técnica safada botada 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 de guanetamo intagn pc Tchau!